O mês de setembro é conhecido em todo o Brasil como Setembro Amarelo, cor que marca a campanha nacional de prevenção ao suicídio. O objetivo é alertar a sociedade sobre o tema e combater o estigma que existe em torno do assunto. Segundo informações da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a cada ano são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil. A grande maioria está relacionada a transtornos mentais, como depressão e transtorno bipolar, e ainda ao abuso de substâncias. Aqui em Santa Catarina, desde 2018, o mês de setembro marca a campanha estadual de valorização da vida. Isso é uma questão de saúde mental. E quando falamos em saúde mental, nós diríamos que não haverá saúde mental sem uma firme opção pela vida. Porque ninguém suporta a depressão, circunstâncias adversas, a dor, o divórcio, crises financeiras, o desemprego, a pandemia que aí está, se não houver fé, se não houver esperança e se não houver expectativa para o futuro. E é isso que nós queremos, conscientizando a população catalinense de que, de fato, viver é a melhor escolha.